Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Orações de Cura. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo para receber mais orações milagrosas como essa. Deixe seu curtir e compartilhe essa oração em honra a Nossa Senhora de Fátima. Ó Virgem Santa e Imaculada, Mãe de Deus e Rainha do Universo, Vós que esmagastes com vosso pé virginal a cabeça envenenada do dragão enganador, Vinde em nosso socorro neste momento de angústia e aflição. Ó Mãe de Fátima, Advogada Poderosa, a quem todo o universo confia, Pois sois refúgio seguro e guia infalível para o justo e para o pecador. Nós recorremos ao vosso amparo e ao vosso amor maternal. Abri vosso coração compassivo e atendei a este vosso Filho que vos suplica por esta necessidade urgente. Ó Santíssima Virgem de Fátima, Vós que aparecestes aos pastorinhos, Revelando-lhes vossos planos de misericórdia e salvação, Intercedei por nós perante o trono do Altíssimo. Alcançai-nos a graça de sermos fiéis discípulos de vosso Filho, Seguindo seus ensinamentos de amor, humildade e obediência, Que por vossa poderosa intercessão, Possamos vencer as tentações do mundo, da carne e do demônio, E permanecer firmes no caminho da santidade. Dá-nos a força para resistir às investidas do maligno, Que busca enganar e desviar as almas do caminho da salvação. Ó Rainha do Rosário, Ensina-nos a rezar com devoção o Santo Rosário, Meditando nos mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de vosso Filho. Que por meio desta oração, Possamos alcançar a conversão de pecadores, A cura de enfermos, A proteção contra o mal agouro, E a traição e a libertação de todo o mal que possa ameaçar nossas vidas. Maria Santíssima, Volvei vossos olhos misericordiosos, Para este mundo tão necessitado de paz, De saúde e justiça. Vinde em vosso auxílio, Mãe dos aflitos, E socorrei-nos com vosso amor e piedade. Ó Mãe de Fátima, Concedei-nos a graça de vivermos de acordo com os vossos ensinamentos, Inspirados por vosso exemplo de fé inabalável, E confiança total em Deus. Que possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo no mundo, Levando a mensagem de esperança e redenção, A todos os que se encontram em trevas espirituais. Ó Virgem Santíssima, Rainha da Paz, Intercedei por nós neste momento tão conturbado da humanidade. Dai-nos a graça de sermos instrumentos de vossa paz, Levando a reconciliação, A unidade e a harmonia onde houver discórdia, Ódio e violência. Que por vossa maternal proteção, Possamos ser preservados de todo o mal, E guiados em segurança para o porto da salvação eterna. Maria Santíssima, Volvei vossos olhos misericordiosos para este mundo tão necessitado de paz, De saúde e justiça. Vinde em nosso auxílio, Mãe dos aflitos, E socorrei-nos com vosso amor e piedade. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Amém. 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 Amém.